E aí pessoal, eu sou o Gabriel Correia Sanliveira com mais um respondente inscrito do canal, sim, hoje é domingo, dia quinta e um de junho, sim, último dia do mês, sim, é, primeiro respondente inscrito que eu posto no último dia do mês também, sim, é, dia quinta e um de junho, último dia de junho, que é domingo, sim, primeiro domingo, último dia do mês, sim, eu tô aqui com um respondente inscrito, sim, é, pelo que eu sei, juro, foi, até que foi ótimo pra mim, sim, é, teve novidades no canal também, como o Falgar está personalizado, Shorts, sim, agora, sim, eu tô pensando Shorts, tá dando mais o canal ainda a crescer também, sim, pelo que eu sei, eu vim, eu subi tudo, tava, sim, eu tô com mais de quinta mil vídeos visualizações esse mês, sim, é, batindo o recorde de mensal de visualizações, quinta e dois mil visualizações nesse mês de julho, sim, esse mês foi o mês mais clássico também, pelo, pelos shows do canal, sim, eu comecei, eu comecei a postar tos, e eu comecei a crescer a personalizar o Falgar, começo do mês, eu terminei o Crash, o de 1515, agora, eu tô cadendo o desafio do Crash 4 também, sim, é, novidades estão chegando no canal, sim, é, essa semana foi meio complicadinha, porque eu tava sem internet pra fazer raios, eu postei, esquece também, sim, é, mas se Deus quiser, minhas raios já estão voltando também, se Deus quiser, as coisas estão melhorando, sim, é, apesar de cesar e julho, foi um mês bem ótimo pra mim, sim, novidades chegaram no canal também, sim, meus views aumentaram, sim, eu já tô com 11.800, sim, é, o mês começou quando eu tava com 11.500, agora, terminando o mês, tô com 11.800, sim, é, meu canal tá crescendo cada vez mais também, sim, é, apesar, apesar, ainda assim, o mês de julho foi bem ótimo também, foi bem marcado também, pelas novidades, pela evolução, crescimento do canal também, eu tô com 22 mil visualizações nesse mês de julho, é, sim, os shows ajudaram muito, tô postando, geralmente, os shows da bandeira de países, que tão ajudando muito também, sim, então, vamos que vamos, 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 é, sim, eu tô com uma ingressa, é, sim, velho, vai sair um vídeo sobre o que rolou na Artur também, sim, então, só que pode responder isso aqui, sim, pelo que eu sei, a gente vai responder as perguntas que são mais perguntas que eu gosto de responder também, que não seja repetitivo, assim, a gente conseguiu umas 10 perguntas dessa vez, sim, é, sim, vamos mandar mais perguntas, vamos mandar 20 perguntas pra eu responder do jeito que eu respondia também, sim, nesse vídeo também eu vou responder, mais detalhadamente como nesse passado também, então, vamos que vamos, vamos responder as perguntas, vamos que vamos, respondendo os vídeos, lá vamos nós. Roguel, e você joga Bocu Bocu? É, nunca cheguei a jogar Bocu Bocu, eu nem sei como é o jogo, é, sim, eu nunca cheguei a jogar Bocu Bocu, é, eu também nem sei como é, sim, é, Roguel, eu nunca joguei Bocu Bocu, eu não sei como é, é. Guilherme Gamer, oficial, você vai trazer a nova DLC no Cuphead? Sim, eu vou trazer, sim, é, eu vou comprar a DLC ainda, sim, eu vou dar um jeito de comprar a DLC insana de Cuphead, passar aquelas fases difíceis também pra mim passar, e provavelmente também eu vou trazer a live da Cuphead DLC também, sim, é, e quando eu colocar DLC, eu jogo DLC, eu faço uma live DLC do Cuphead também, é, Guilherme Gamer. Gero PS2, vai jogar no Fall Guys Rise, é, eu já tô jogando já Fall Guys, sim, é, esses dias eu tô aqui com a eventos em cima dos guys também, sim, eu tô fazendo um live de passar pessoalizado Fall Guys, geralmente até o começo de agosto, sim, é, sim, é, esses dias eu tô aqui fazendo um live Fall Guys para pessoalizar também, sim, é, sim, nos próprios dias eu tenho live de passar pessoalizado também, Gero PS2, é, é, LX Studios, você gosta de jogar Minecraft? Sim, eu gosto, eu gosto de construir também, jogar com amigos, sim, é, fui enquanto construir, tô jogando com X, Minecraft, sim, eu tô gravitado 2.0 construir também, sim, e breve tem novas séries Minecraft com séries também, sim, servidores SkyWars também, sim, outras séries eu tô pra trazer, eu tô pensando em focar skins, texturas também, pra deixar o jogo mais sofre também, tá aí os games 22, é. SADFT, você pretende fazer live Stamble Guys? Talvez, é que eu não tenho Stamble Guys ainda, eu vou ter que baixar ele pra fazer live, é, sim, eu vou ver se eu baixo Stamble Guys no meu apresentamento, é, por enquanto eu tenho o fogãs, já o Stamble Guys tem que baixar, se eu baixar, eu quero fazer uma live de Stamble, e aí beleza, sabe? Stamble Guys, você desbloqueou ele, gol pra onde? No CTR, é, no CTR, pra desbloquear, é, eu não desbloqueei ele, assim, golpe não, assim, é, pra desbloquear o NKG, tem que vencer várias corridas pro clope, derrotar os gols, derrotar os centavos do clope pra mim, desbloquear o NKG no CTR também, é, NKG, eu vou dar um jeito, em qualquer momento, declinar muito pra mim, derrotar os centavos do clope e desbloquear o NKG, assim, é, Stamble Guys, você gosta de jogar o Sonic, é, eu acho que sim, eu tô pensando em trazer o Sonic em breve, sim, Sonic Mania, qualquer Sonic por aí também, vou ver se eu cravo, em qualquer momento, o Sonic pra mim jogar, é, será que vai ser top esse jogo do Sonic, eu acho que sim, Stamble Guys, Stamble Guys, você gosta sim lá, eu não sei, mas eu acho que sim, é, sim, eu não, eu não sou dessas coisas, não, mas, eu acho que sim, Stamble Guys, eu acho que sim, eu acho que devo gostar de Stamble Guys, né, que é, esse cara fez perguntas que não tem a ver com o canal, que tem a ver com, é, com qualquer coisa do tipo, é, qual é o estado, se, qual é o estado, se viu no momento, é, sou solteiro e por enquanto, é, é, para você, qual é o que se esqueça doido, se eu liguei os ossos com isso, com o que a sua lista, estava correto, é, para a Turma Cobb, ser humano, no seu estado, se ligar, o seu momento, se eu, para o seu momento, se eu, para o seu momento, para o seu momento, para o seu momento, ser humano, se eu, para o papel em branco, para a Genia Jax, ou ser humano, é o maior lugar, no seu estado, eu acho que ia ter certeza opção, Eu acho que deve ser a terceira opção mesmo, sim, essa pergunta tem a ver com o meu conteúdo, mas beleza, é, sou Tegui, terceira opção, sim, NETSKILL, é. Então já respondemos as perguntas agora, sim, todas as perguntas responderam sim, pelo que eu sei já respondemos as perguntas que eu encontrei no vídeo exterior também, sim, por enquanto ficamos 10, vamos dizer para que esse vídeo esteja 20 perguntas ou quinta, para responder várias, também como respondi é de costume também, então, esse vídeo vai ficando para que eu liguei a Tegui, bora almoçar agora, sim, vamos almoçando, assistindo o vídeo agora, sim, é, e ver no final do mês, no último dia, responder, sim, amanhã já começa Agosto, sim, amanhã já é dia 1º de Agosto, eu também espero que o canal cresça ainda mais de Agosto, assim como, assim como em junho, julho também, sim, é, sim, se Deus quiser, minhas lives, vamos esquecer também, meus vídeos, sim, é, vou contar mais coisas também, vamos me ajudar muito, porque você também, bora compartilhar conteúdo, bora se as lives, quem sabe, mas as lives minhas costumem pegar 50 pessoas também, é, sim, 25, 30, aí beleza, sim, vamos assinar as lives, vamos compartilhando, vamos ser todos fiéis também no canal, obrigado por ter ouvido, sim, o mês vai acabar hoje, amanhã já é em Agosto, sim, vamos ter sempre aqui, muitas coisazinhas, sim, vai ter visto também, falar sobre a encreste da Artura, o que rolou, no começo do, no começo do projeto aqui, junho e julho, sim, 15 locais coletionados, país também, 5 encontros, foram 23 locais e 5 países, contando com os 16 segundários e 6 especiais, os segundários para membros, 16 segundários para membros, 6 especiais e um Aguilar, no site, então, obrigado a quem é seu, sim, novidades chegando, novos locais, nosso conteúdo chegando, nosso novidades chegando também, sim, então é isso aí, obrigado a quem é seu aí, e falou e fui!